Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o sétimo capítulo do livro A Casa do Penhasco. O capítulo chama-se A História de Angélica. Mas, como todos já sabem, eu peço que você deixe o seu like. Me ajude a compartilhar esses áudios, fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva, isto estará me ajudando muito. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu postar um áudio novo. Comentem, eu adoro responder o comentário de vocês. Eu recebo cada comentário com muito carinho, com muito amor. Lembrando que também vou deixar o link do livro físico da Casa do Penhasco aqui na descrição, para quem tiver interesse em adquirir, ok? Então vamos para o capítulo. A História de Angélica Na encarnação anterior dela, certamente com outro nome, mas que vamos continuar a chamá-la de Angélica. Porque nome não importa, é designação para ser reconhecido numa existência. Morava numa cidade pequena do interior, filha de pais pobres, mas muito honestos. Tinha muitos irmãos. Estudou só três anos na escola, mas gostava de ler. Era romântica e esperava encontrar seu príncipe encantado. Um jovem bonito, inteligente, que a amasse muito. Sonhava idealizando-o. Mas seu pai a prometeu em casamento para um filho de seu amigo. Não a obrigou a casar, mas tudo fez para que se encontrassem, saíssem juntos. Marcílio não era nada parecido com o que ela idealizava. Não era feio, mas também ela não o achava bonito. Mais velho que ela, treze anos. Era responsável, simples e nada romântico. Foi envolvida e quando deu por si, estava noiva e de casamento marcado. Mãe, queixou-se ela. Não sei se o amo e se quero me casar. Ora, filha, você já tem dezesseis anos. Está namorando há oito meses e ele é bom. Tem ótimo emprego e gosta de você. O que quer mais? Largue de ser bobinha. O amor não existe. Só se quer bem. Com os anos, você aprenderá a gostar dele. Angélica chorou muito. Não sabia o que fazer. Deixou-se levar até a data marcada chegar. O dia de seu casamento chegou e casaram-se numa cerimônia simples. Ela tentou adaptar-se. Cuidava do lar da melhor maneira possível. Um ano depois, nasceu seu filhinho. E quando ele fez dois anos, nasceu o segundo. Eram dois meninos lindos, fortes e sadios. Marcílio era maquinista. Trabalhava dirigindo o trem de ferro. Viajava muito. E Angélica ficava muito sozinha. Dedicando-se muito aos filhinhos. Pelo trabalho do esposo, tiveram de mudar para uma cidade um pouco maior. Mas não longe da que moravam seus pais. Acostumou-se logo nessa cidade. Embora o marido se ausentasse muito, fez amizades com os vizinhos. Moravam em casa da companhia. Todos ali trabalhavam na via férrea. Um dia, ela, deixando os filhos com uma vizinha, foi fazer compras. Costumavam muito trocar favores assim. Ao passar por uma rua calçada de paralelopípedos, tropeçou. Não caiu. Mas sim uma das secolas espalhando frutas pelo chão. Um homem foi solícito ajudá-la. Seguraram a mesma laranja e se olharam. Por segundos, ficaram parados. Encantados um com o outro. Contudo, novamente na sacola, o homem que era jovem, como ela, se apresentou. Bom dia, sou Fábio. Moro há pouco tempo na cidade. Muito prazer. Machucou-se? Bom dia, não me machuquei. Obrigada por me ajudar. Me chamo Angélica. Ficaram parados e se olhando. Sem coragem de se afastar. Mas foi ela que, dando um sorriso, se afastou. Bastaram esses poucos minutos para se apaixonarem. Ou melhor, achar que estavam enamorados. Um só pensava no outro. Angélica, envergonhada, não conseguia esquecê-lo. Era o príncipe que sempre sonhou. Tentava prestar atenção nos filhos, nos serviços da casa, mas não adiantava. Ficava pensando nele o tempo todo. Começou a sair mais na esperança de revê-lo. E o viu perto do armazém em que fazia compras. Ela estava com os filhos e só se olharam. Perguntou ao dono do armazém quem era ele. É um forasteiro. Trabalha no correio, no escritório. É casado e tem filhos. E meu cliente também. Parece ser direito. Me paga direitinho. Ela quis ir ao correio, mas tinha vergonha. Mas justificou-se. Lá era um lugar público e tinha cartas para levar. Começou a escrever para as antigas amigas e parentes. Passou a ir muito ao correio. Às vezes, o via. Se olhavam. Meses depois desse encontro, do tropeção, Angélica recebeu um bilhete. Um garoto bateu à sua porta. Senhora, vi-lhe entregar isso. Colocou na sua mão um papel dobrado e saiu correndo. Angélica fechou a porta. Abriu o bilhete com o coração disparado. Leu e releu inúmeras vezes. Angélica, venha encontrar comigo. Necessito conversar com você. Hoje à tarde. Às 15 horas. Na casa abandonada no morro. Por favor, venha. Fábio. O papel parecia queimar em suas mãos. Não devo ir. Não posso. Mas o que será que ele tem a me dizer? Não temos nada para nos falar. Mas o que tem de mais conversar? É só um encontro. Acho que vou. Decidiu ir. O esposo estava fora. Só voltaria no outro dia à noite. Pediu a vizinha para ficar com os filhos. Se arrumou. Sem, entretanto, chamar a atenção. E foi a um encontro. Teve de andar por quase meia hora. O local escolhido para o encontro era afastado da cidade. Ia pela estrada e depois por um atalho. E lá estava a casa abandonada que ficava a alguns metros de um grande lago. Por ali não havia movimento. O lago era mais frequentado do outro lado. Onde se faziam piqueniques e pescadores tentavam pescar. Com o coração batendo forte, ela chegou perto da casa. Angélica, por aqui. Que bom que veio. Fábio pegou na mão dela, a conduziu para dentro da casa. Convidou-a a sentar num banco limpo de madeira. E ao lado, no chão, numa garrafa havia flores muito bonitas. Trouxe flores para você. Disse Fábio. Como entrou aqui? A casa não fica trancada? Perguntou Angélica. Fica. Fiz uma chave. Antes de ter o emprego no correio, fui chaveiro. Vou esconder a chave no canto direito do telhado. Se você precisar vir aqui, é só pegá-la. Também limpei a casa na esperança de que viesse. Ficaram quietos e se olhando. Angélica, amo você. Não consigo esquecê-la. Bastou isso para ela se deixar ser abraçada e beijada. Entregaram-se a paixão. Depois, Angélica viu que ele preparara tudo. Em um dos quartos da casa havia um colchão no chão. Envergonhou-se, mas se sentiu feliz. Por favor, venha mais vezes. Amo-a. Pediu ele. Combinaram de se encontrar sempre que possível. Teriam de ter cuidado, pois eram casados. Ela não iria mais tanto ao correio para evitar comentários. Encontrariam-se naquela casa durante a semana, em que o lago não era muito visitado e quando o Marcílio estivesse fora. Angélica tinha consciência de que o que fazia não estava certo. Tentou ser como sempre, mas depois de ter conhecido Fábio, era quase insuportável a presença do esposo. Amava Fábio, como em seus sonhos imaginava amar. Como seu príncipe encantado. Não conseguia ficar sem vê-lo e tudo fazia para se encontrar com ele. Deixava muito os filhos com os filhos com as vizinhas, mas também os deixava trancados em casa. Encontravam-se, às vezes à noite, deixando os meninos dormindo. Saía escondida de casa. Andava no escuro. Às vezes tinha medo, mas a ânsia de ver seu amado era maior. Fábio mentia à esposa, dizendo que tinha de trabalhar à noite. Temendo que os vizinhos desconfiassem, por vezes levava os filhos e os deixava brincando fora da casa, enquanto ficava com Fábio dentro. Sabia que era perigoso, mas mesmo assim os deixava. Reconhecia que estava agindo errado. Por vezes quis terminar, mas não tinha coragem. Amava realmente Fábio. E foi num desses encontros em que levou os filhos, deixando-os fora da casa, que ao sair não os encontrou. Procurou-os. Fábio até ajudou, mas logo parou. Desculpou-se e tinha de ir embora. Angélica ficou sozinha, gritou por eles, com medo foi à beira do lago. Viu uma sandalinha na margem e marca na terra de pezinhos, como se estivessem entrando na água. Desesperada, sem saber o que fazer, começou a chorar. Vou para casa. Talvez eles tenham ido para lá. Sabiam o caminho. Vieram muitas vezes. É isso. Eles foram embora. Esperançosa começou a correr, mas a casa estava vazia. Nada dos filhos. Com o seu choro, as vizinhas correram. Ela falou às amigas que prestativas foram ajudar. Levei-os para passear no lago, distraí-me e eles sumiram. Distraiu-se com ele, não é? Com seu amante, disse uma das vizinhas. E Angélica entendeu que muitos sabiam. Mas elas a ajudaram. Saíram procurando-os. Como não os encontraram, concluíram que eles foram para o lago e se afogaram. Escureceu e as buscas pararam. Telegrafaram para Marcílio, informando-o. Angélica foi sedada para ficar na cama. Dormiu e acordou quando começara a clarear. Estava desesperada. O marido havia retornado. Só a olhou. Ela entendeu que ele já sabia de tudo. Não falou nada. saiu com os outros. Iriam mergulhar no lago para ver se achavam os garotos. Ela ficou em casa sozinha. Não sabia o que fazer. As vizinhas a olhavam, reprovando. Uma delas até falou. Mãe desnaturada. Não parece ser mãe. Se queria se prostituir, que não arriscasse a vida dos filhos. Se eles estiverem mortos, você que os matou. Todos a olharam, concordando. Ela entrou em casa e ficou sozinha. Era de tarde, quando escutou. Acharam os dois mortos no lago, afogados. Sentiu uma dor tão forte que desmaiou. Acordou com o esposo, lhe dando tapas no rosto. Acorde. Venha ver nossos filhos mortos. Morreram por sua imprudência. Nem sinto a dor de um marido traído. Culpo-a. Você deveria ter ido embora com ele. Mas não arriscado a vida de dois inocentes. Desprezo-a. Eu poderia matar você. Todos entenderiam. Nem seria preso. Mas prefiro que você viva e morra aos poucos de remorso. Essa dor dói mais. Nem vontade de bater em você eu tenho. Vamos, vista-se. Vamos ver nossos filhos mortos. Vou enterrá-los. Não dá para esperar mais. Logo escurecerá. Marcílio estava cansado, abatido. Sofria muito. Angélica trocou de roupa. Parecia alheia. Não chorou. Acompanhou o marido. Caminhou ao seu lado e foram ao cemitério. Os filhos estavam lado a lado em caixões brancos. Um de quatro anos e o outro de dois. Logo ia fazer três anos. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ficou quieta ao lado dos caixões. Havia muita gente. Curiosos e parentes que vieram. Ninguém a cumprimentou. Só o esposo foi acalentado. Angélica não soube dizer quanto tempo ficou ali. Fecharam os caixões e os enterraram. Quando terminou, uma de suas irmãs chegou perto dela. Vamos para sua casa. Caminhou. Parecia que não era ela. Estava atordoada. Sentaram-se na sala. Marcílio falou. Vou embora. Mudarei para outra cidade. Desocuparei a casa e levarei todos os móveis. Certamente irei sozinho. Estou sofrendo muito. Angélica ouviu palavras de consolo dirigidas ao marido. Não levantou nem os olhos. Ficou quieta. Marcílio voltou a dizer. Quero dizer, com vocês aqui presentes, parentes meus e dela, que não quero mais Angélica. Que é enxoto. Vá embora, Angélica. Fora dessa casa honrada que não soube dar valor. Que desonrou. Entendo você, Marcílio. E peço-lhe desculpas. Você está certo. Angélica deve sair daqui e esquecer que teve família. Porque não a tem mais. Se tive uma filha que se chamava Angélica, esta morreu. E a enterramos com meus netos. Escutou seu pai. E uma irmã, que estava ao seu lado, puxou-a pelo braço. Anda. Vai embora. Angélica levantou-se. Olhou para a mãe. Trocaram o olhar por segundos. A mãe baixou os olhos. E ela saiu. Fora de casa estavam algumas vizinhas que a olharam. Aprovando a atitude do marido. De cabeça baixa, afastou-se da casa. E como se fosse atraída, dirigiu-se à casa abandonada. Entrou. Sentou-se no colchão, no chão. E ali ficou até que cansada dormiu. Acordou com a claridade. Lembrou de tudo. E chorou muito. Estava fraca. Não se alimentava fazia muitas horas. Levantou-se, foi ao lago e tomou água. Voltou para a casa e ficou quieta. Olhou o lugar. Ali fora tão feliz. Lugar de seus encontros. De seu erro que resultou a morte de seus filhos. Ela pedia sempre a eles para não se afastarem. Para não se aproximarem da água. Eles eram obedientes. Não entendiam o porquê de eles terem ido. Talvez quisessem brincar. Entrar na água. Mas agora não tinha mais importância. Estavam mortos. Lá estava o vão da porta. O esconderijo onde ela e Fábio haviam combinado deixar bilhetes. Enfiou a mão no vão e lá estava um papel. Angélica, sinto muito o que aconteceu. Sofro por você. Despeço-me. Vou embora com minha família para longe. Refaça sua vida. Não vou esquecê-la. Sua lembrança estará sempre comigo. Abraço-a. Fábio. Rasgou o bilhete e vendo um fósforo colocou fogo no papel. Entendeu-o. Não lhe guardaria mágoas. Ela o amaria para sempre. Achou certo ele ir embora. Tinha filhos e estes deveriam ter o pai por perto para os proteger. Ela não teria mais os seus para amar. Não soubera cuidar deles. Foram culpados. Mas ela foi mais. Sentiu-se muito só. Queria os filhos e chorou. Angélica. Era uma de suas vizinhas que colocou as mãos em sua cabeça. Trouxe o que comer. Calculei que estaria aqui. Coma. Não tem nojo de mim? Por que teria? Vim escondido. Não quero que saibam. Se meu marido souber é capaz de me surrar. Até que entendo você. Casou com um homem bem mais velho. Que não lhe deu atenção. Estava longe da família. Aí encontrou um homem jovem como você e foi uma tentação. Só não entendo por que você deixou os filhos aqui soltos se era perigoso. O que você vai fazer agora? Não sei. Quero morrer. Não faça isso. Por pior que seja seu sofrimento. Não será um terço se você se suicidar. Além do que, seus filhos, os dois anjinhos, foram para o céu. E você irá para o inferno. Seu marido está mudando. Falou que vai deixar suas roupas. Vou pegá-las para você. Amanhã as trarei. Angélica. Perto daqui tem um convento que abriga mulheres perdidas que querem se recuperar. As freiras são boas. Abrigarão você até que arrume para onde ir. Vou para casa. Amanhã eu volto. Espere-me aqui. Não faça nenhuma bobagem. Me prometa. Prometo. Respondeu Angélica suspirando. O alimento lhe deu mais força. Ficou na casa. Mas estava apática e muito triste. Não sou digna de ser mãe. Matei meus filhos. Sou culpada. De tardezinha foi ao lago. Tomou água. Encheu uma garrafa. Olhou para as águas. O lago estava calmo e tranquilo. Nem parece que foi aqui que meus filhos morreram. Nessas águas paradas. Parecendo um enorme espelho. São traiçoeiras. Assassinas. Não. Não posso colocar a culpa no lago. Só eu sou ocupada. Poderia entrar e me afogar. Mas sem nadar. Será que o desespero do afogamento não me faria sair nadando? Desespero da morte. Será que meus filhos sofreram muito para morrer? Não quero imaginar seus rostinhos lindos tentando respirar. Não sou digna de morrer. Como meu marido disse. Devo ficar viva e sofrer. Mereço. A morte seria um alívio que não mereço. Voltou para casa. A noite trouxe a escuridão. Então sentindo-se ainda mais sozinha. Vou ser sempre só. Essa dor será minha companheira. Dormiu. Sonhou com os filhos. Acordou sorrindo. Chamando por eles. Mas logo recordou tudo e chorou muito. Não saiu da casa. Teve medo que alguém a visse. À tardinha a vizinha voltou. Angélica. Seu marido foi embora. Peguei suas roupas e as trouxe. Coma este alimento e parta já daqui. Por quê? Quando peguei suas roupas, as pessoas desconfiaram. Ficaram observando-me. Creio que sabem que eu as trouxe para você. Eles estão revoltados. E é melhor sair daqui. À noite, quando estiver sozinha, eles podem maltratar você. Não mereço? Acho que não. Você sofre muito. Mas elas também não merecem fazer impensado. Algo de mal. Você entende? Elas são pessoas boas. Comuns. Só que podem querer fazer justiça. Estão revoltadas. Por favor. Por favor. Vá embora. Vou para o convento. Vamos juntas até o atalho. De lá, você vai para outra cidade. Ande à noite. Esconda-se de dia. Foram caladas. Ao se separarem, Angélica lhe falou. Só Deus para lhe pagar. Obrigada. Espero que eles não fiquem com raiva de você por isso. Tudo passa, Angélica. Lembre-se disso. Angélica caminhou a noite toda. Queria distanciar-se da cidade. Pela manhã, descansou escondida. Sua água acabou. Dormiu um pouco embaixo de uma árvore. À tarde, recomeçou a andar. Seguiu descansando e andando. De madrugada, encontrou água. Tomou-a. Armazenou na garrafa e continuou andando. Chegou no convento quando já havia amanhecido. Uma irmã a viu. Ajudou-a. Ela pediu abrigo. A madre superiora veio conversar com ela. Você, então, é a jovem mãe que descuidou dos filhos para encontrar-se com o amante? E eles se afogaram no lago. Pode ficar conosco. Vamos ajudar você. Descansou aquele dia. No outro, foi trabalhar na horta. O serviço pesado a fazia se cansar. E o cansaço parecia amenizar sua dor. Quase não conversava. Era convidada a orar. Mas se achava indigna de fazê-lo. Ficava escutando as bonitas orações que as freiras faziam. O tempo se passou. Quase três anos. Ninguém a visitou. Nem ela soube de seus familiares. Compreendeu que havia morrido para eles. Era uma pessoa triste. Não conversava. Só respondia quando era indagada. Sentia muitas saudades. E grande era o seu remorso. Uma irmã, já velhinha, chamou-a para uma conversa. Angélica, aqui você está sendo excluída. Não tem amigos. Não fala com ninguém. Precisa esquecer o que ocorreu. Recomeçar sua vida. Minha vida acabou. Estou viva porque não sou digna de morrer. Respondeu ela. Não fale bobagem. A morte chega para cada um na hora certa. Filha, temos longe daqui mais dois conventos. Um é orfanato. Outro, asilo. Vá ser útil. Cuidar de outras pessoas. Verá muito sofrimento. Amenizará dores e terá a sua suavizada. Asilo. Prefiro cuidar de idosos. Assim Angélica foi. Viajou dias de trem e chegou ao asilo. Não se tornou freira. Ficou como se fosse uma empregada sem remuneração. E realmente, aquela sábia irmã tinha razão. Viu muita tristeza. Afeiçoou-se aos idosos. Trabalhou muito e os dias passaram rápido. De fato, ela suavizou sua dor ao ajudar o próximo. Deixou de ser triste e a saudade já não doía tanto. Lembrava-se de Fábio, seu grande amor. Às vezes, até culpava-o. Mas entendia. Ele tinha filhos. Talvez não quisesse ser responsável pela infelicidade deles. Não podia largá-los para ficar com ela. O marido até que foi generoso. E sua família teve motivos para desprezá-la. Pensava muito nos filhos. Como estariam se não tivesse acontecido o acidente? O remorso é dor forte. E ela sofreu muito. De uma coisa, teve certeza. Nunca mais teria filhos. Não era merecedora. Passou mais de 20 anos trabalhando no asilo. Era bondosa, atenciosa e os velhinhos a amavam. Com 48 anos, ficou doente. Passou vários meses no leito. As irmãs cuidaram dela. Sofreu sem reclamar. E desencarnou tranquilamente numa manhã de domingo. Fez muitos amigos. Muitos idosos do asilo que haviam desencarnado vieram socorrê-la. E foram muitas as orações de gratidão por ela. Socorrida, logo estava sadia e trabalhando, sendo útil. Soube de todos. Os filhos reencarnaram. Estavam bem. O marido teve outra companheira e outros filhos. Fábio continuou com a esposa. Foi bom pai. Sua família estava bem. Os pais haviam desencarnado. Ela os visitou. Eles se reconciliaram. Ficou anos desencarnada e foi convidada a reencarnar. Angélica, você voltará ao plano físico. Mas não deve continuar pensando que não é digna de ser mãe. Poderá com isso danificar, pelo remorso, seu órgão reprodutor. Não consigo. Não quero ter filhos. Tenho medo de errar. De não cuidar deles. Por mais que lhe falassem, Angélica não conseguiu superar e reencarnou. Carmelo ficou pensativo e saudoso ao saber da história dela e concluiu. E Angélica, você não terá filhos nessa reencarnação. Mas confio que será uma grande mãe. Teve a certeza de que são muitas as causas que levam a uma mesma reação. São muitos os motivos que deixam as pessoas sem poder ser pais. Os exames ficaram prontos. Os exames ficaram prontos. Deram negativo. O médico sorriu contente. Angélica, o perigo maior já passou. Você está curada. Ficou feliz. Orou agradecendo a Deus. Voltaram contentes à casa do penhasco. Estavam saudosas e Angélica ansiava por rever o namorado. Sentiu-se sadia e todos se alegraram.